Elisabeth sempre foi vaidosa, mas há três anos fez um autoexame na mama e levou um susto. Eu descobri um caroço no meu seio e foi averiguar. Quando eu levei o resultado para o médico, foi constatado que era câncer. Aí eu falei assim, doutor, como assim? Eu vou fazer aquele tratamento que vai cair meu cabelo, que eu vou ficar gorda? Eu falei, não, você não vai fazer esse tratamento. Você vai fazer o tratamento que vai salvar a sua vida. O tratamento foi difícil. Foram muitas sessões de quimioterapia e o inevitável aconteceu. Os cabelos caíram e com eles a autoestima. Para a mulher, o momento mais difícil é quando ela perde os cabelos, que você fica, você perde a sua feminilidade. Para resgatar a vaidade de mulheres como Elisabeth, Neucione e Elenice, o Instituto Mário Pena recebeu perucas de pessoas que já passaram e superaram o tratamento. A peruca funciona como uma ferramenta mesmo que vai contribuir para que elas possam enfrentar o mundo de uma maneira mais segura, mais fortalecida. Ana, que é dona de uma loja de perucas, se juntou ao Instituto para ajudar. A gente tenta fazer alguma coisa de bem para o próximo. Cura, é muito grande. O que as pessoas vão fazer com essas perucas? O coração fica feliz? Não, muito, muito, muito. Voltou? Feliz. Ai, renovada, uma nova mulher. Chique, de cabelos, totalmente diferente. Olha aqui o que eu posso fazer.